CAPÍTULO XII Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saúl, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saúl, Benjamitas, Aezer, o Chefe, e Joás, filhos de Semeá, o Gibiatita, Jeziel e Pelete, filhos de Azemavete, Iberaca e Jeú, o Anatutita, e Ismaías, o Gibionita, valente entre os trinta e capitão dos trinta, Jeremias e Jeziel e Joanã, e Josavade, o Gedratita, Elusai e Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Elcana e Isias, e Azarel, e Joazer, e Jezobião, os Coraitas, e Joela e Zebadias, filhos de Jeruboão, de Gedor, e dos Gaditas, se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o Cabeça, Obadias, o Segundo, Eliab, o Terceiro, Mismana, o Quarto, Jeremias, o Quinto, Atai, o Sexto, Eliel, o Sétimo, Joanã, o Oitavo, Elzabade, o Nono, Jeremias, o Décimo, Malquebenai, o Undécimo, estes, os filhos de Gade, foram os capitães do exército, um dos menores tinha o cargo de cem, e o maior de mil. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales, para o Oriente e para o Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo, — Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar-des aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amasai, chefe de trinta, e disse-se, — Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz, seja contigo! E paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda! E Davi os recebeu, e os dez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saúl, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho o despediram, dizendo, — À custa de nossa cabeça passará a Saúl seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele, de Manassés, Adna, e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a pleja, que vieram a Davi em Hebron, para transferir a ele o reino de Saúl, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, seis mil e oitocentos armados para a pleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para plejar, sete mil e cem. Dos filhos de Levi, quatro mil e seiscentos. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram três mil e setecentos. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe vinte e dois príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saúl, vieram três mil, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela causa de Saúl. Dos filhos de Efraim, vinte mil e oitocentos varões valentes, homens de nome, em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, dezoito mil, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi dos filhos de Issacar. Destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, duzentos de seus chefes e todos os seus irmãos, que seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a pleja, com todas as armas de guerra, cinquenta mil. Também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naftali, mil capitães, e com eles trinta e sete mil com rodela e lança. Dos Danitas, ordenados para a pleja, vinte e oito mil e seiscentos. De Azére, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, quarenta mil. Da banda de além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para plejar, cento e vinte mil. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha com coração inteiro, vieram a Hebron, para levantar a Davi, rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração, para levantar a Davi, rei. E estiveram ali com Davi três dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, e Zebulon, e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. E assim ficou pronto.